Que mochila legal. Vamos fechar esse porta pra ninguém ver, né? Escondem as mãos. Ó, essa foi a mochila que ela ganhou. Amei, amei. Vai ficar pra você. Vai ficar pra mim mesmo. Super grande, ó. Pra mim viajar, most, the ball, como é que fala? The best. The best. Aí, ó. Viu o tamanho que ela fica? Gostei. Wow, high five. Free. Free. Gente, eu tô editando esse vídeo agora. Minha mãe esqueceu de mostrar uma coisa muito importante. Não olha minha roupa, não olha meu cabelo, não olha nada. Só olha a mochila. Vocês tão vendo isso aqui? É de carregar o celular. Mas, gente, eu tô muito enrolada, gente. Eu tô falando sério. Eu fico pedindo coisa de graça do TikTok e eu não tô postando, porque eu não tô com tempo. Olha o tanto de coisa que eu tenho que postar. Isso é tudo produto que eu tenho que postar. E essa mochila só falta um dia. Eles te dão duas semanas pra você postar. Eu só tenho mais um dia pra eu postar essa mochila. Gente, eu vou postar muita coisa. Só que eu tô muito busy esses dias. Mas eu vou postar. Fica ligado. Fica me seguindo.